Não é de hoje Eu já fui bicho, sou uma pessoa envolvida pelas vidas que vivi Eu faço parte do povo Que faz parte da terra Que faz parte do reino Que não teve começo, que não vai ter fim Isso faz parte de mim Estou aqui, cercada de ouro, por todos os lixos No meio do mato, andando na rua Em cima das nuvens, ouvindo um disco Do lado oculto, de todas as luas Não é de hoje que eu estou aqui Tentando voltar pro lugar de onde nunca eu saí Eu sou criança, eu sou menina Eu sou moça, eu sou uma mulher e sou curiosa Desde a hora em que nasci Eu faço parte do povo Que faz parte da terra Que faz parte do reino Que não teve começo, que não vai ter fim Isso faz parte de mim Que estou aqui, cercada de ouro, por todos os lixos No meio do mato, andando na rua Em cima das nuvens, ouvindo um disco Do lado oculto, de todas as luas Lá, 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 O que é isso?